E na Mula de Moscou, o veículo notável com duas asas de esquerda. E aqui, o favorito para vencer qualquer corrida contra a Vick, o sem-vergonha voador pilotado pelo marginal do esporte, o vilão Barão Automático. Alô, Barão Alcafá, já pode falar. Sim, pois não, mestre. Pronto para começar a fazer sujeira com os competidores? É claro, posso até dizer, você compete e ele sente dores. Ai, meu mestre, tem braços loucos. Contudo, sobrou uma pergunta pairando sobre a multidão. Onde está Tom Sem Freio? Cadê o 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 Tom Sem Freio? Ah, sou eu. E aqui estou, na garagem da Coroa Alucinada, onde acabo de converter a caranga desengonçada numa coisa voadora. Ah, o seu vulgo e voador está demais, bicho. Que bom que você gostou. Gostou um monte de dinheiro. Quer dizer isso para mim, Tomzinho? O dinheiro foi meu lembre-se disso. Sim, Coroa, você é uma grande amiga das corridas. É o que eles pensam de mim lá na financeira. Coroa, então? É, eu hipotequei a garagem por 50 pratas para o Tom construir o seu avião. Coroa desdentada, você é um coração. Devo ser, cérebro é o que eu não tenho. Meninas, já está na hora. Oh, Tom, não é dessas flores como um talismã. Obrigado, Maria. Elas são... sim, são alérgicas, sabia? Sim, Tom. Na linguagem florística isso quer dizer gozor. E na linguagem médica quer dizer febre. Não posso levar suas flores, Maria. Que sorte, não posso levar Maria. Então, Tom e Tom, leve a minha tesourinha, sim? Obrigado, Maria. Sua traiçoeira. E até logo. Vou torcer com você, Tom. Eu também. Sim. Quem é? Trabalha na financeira. Os aviões se aproximam da linha de partida. E a caranga improvisada pega a dianteira. Viva! Em seguida vem a França, o mini coupé e o mula de Moscou. O barão automático é o último. Eu me saí muito mal com a faixa e a culpa foi toda a sua. Grande barão, como poderia ser minha culpa? Foi minha culpa. Rápido, use arma de nuvem magnética. Sim, mestre. A mula de Moscou entrou numa espécie de banco de nuvem. E agora entrou no banco nacional. E o bandido do barão avança para o quarto lugar. Alô! Cafaja, está na hora de lançar o dardo atômico. Se eu soubesse que isso iria acontecer, teria trazido os meus shorts não transparentes. Aquele é um fleuco e uma coroa. Mas aqui está parecendo que ele a perdeu. Com o mini coupé fora da corrida, o barão automático passa para a terceira colocação. Tom sem freio ainda lhe dera a prova, porém diminuindo a diferença vem a bela França. Boa! Pela! Cafaja, arrolha jato de alta compressão. Deixe comigo, mestre. Mademoiselle, tua máquina está pifando. E o rio dele está induzido. Isso acontece por causa da poluição. Vamos lá, mestre Tom. Peça a coroa maluca para aplicar uma compressa de mostaza na sua traseira incendiada. Com o jato narigudo de fora devido ao seu estado de sinusite, a corrida ficou reduzida ao combate entre o bom Tom sem freio e o mau barão automático. Eu sabia que isso iria acontecer. Por quê? Todo filme é igual, meu Deus. É, mas dessa vez não vai ter final feliz. Cafaja, o canhão de gancho celestial. Sim, mestre. Mas o que é isso? Um enorme gancho se aproxima do veículo de Tom sem freio. E começa mais um trambique. A caranga desvazenteada está parando e está recuando. E aí vem o marão. Pega firme, cafaja. Veja a coroa. O Tom está se mandando pela asa. Não pule, Tom. Pense na velha coroa e na hipoteca. Ele não vai mais pular. Está usando a minha tesoura para cortar a estrutura da asa. Que inteligência. O gancho celestial está caindo. Caindo. Oh. Cafaja, cafaja. Sim, mestre. Perde. Perde. Agora já consegui. Já é melhor. Conseguiu o quê? Mais um problema. Pela primeira vez você está absolutamente certo, cafaja. Tom sem freio, apresente-lhe o troféu dos trambiqueiros. Cinquenta mil fracas de prêmio. E um certificado para comer um sanduíche triplo de guanaburguer. Exatamente cinquenta mil. Sabe o que isto quer dizer? Eu sei. É que depois de tanto trabalho a gente fica na mesma. Pode deixar, coroa. Em corrida todos os bons sujeitos chegam na frente. Ainda bem que é assim. Você ainda pode mudar muito. Tom sem freio. A corrida do pântano. Bem-vindos ao Pântano Grande Decepção e a corrida do bugle adaptado do Pântano Miserável. É um dia típico de corrida no pântano, úmido, frio e miserável. E por falar em miserável, aqui está o vilão coração de Lioa traidor sujo e trambiqueiro habitual. Barão automático. Segure direito o espelho. Barão vai tirar o bigode. Ninguém saberá que aquele sujeito mau faz todo. Exceto eu. Esse é meu plano infalível para derrotar o Tom sem freio. Como é? É, o Tom é tão cavalheiro que jamais venceria uma dama na corrida, não é verdade? Certo, mas você não é uma... Mas é uma, sim. Espere pela coroa, Tomzinho. Estou com uma arma no sapato. Ei, quem é aquela coisa atraente com roupa avançada de corrida? Atraente não, coisa assim. Oh, mas não é possível. O meu herói, Tom sem freio. Oh, você é muito mais simpático do que nas fotografias. É, isso é porque as câmaras que eles usam não são boas. Oh, você é um implicante, sabia, Tomzinho? Ah, carregadão. E chama de Tom, senhorita? Oh, Lindoker. Viu, mamãe Lindoker? Viu, mamãe? Lindoker! Vai competir hoje, senhorita Lindoker? É claro que vou, seu palhação. Oh, Rosinha, eu vou sim, simpático Tomzinho. Tomzinho? Corredores para os barcos. Os corredores estão chegando e se lançam às suas estranhas viaturas pantanais. O juiz levanta a pistola. E lá vão eles. É um negócio sujo correr em pantanais. Na liderança, vai pire já perdido-se o comedor de lama, seguido por George Olabama, sentado à porta do seu ventilador supersônico da China. E atenção quem vem, Tom Semprei. Quem? Ó, na frente, senhorita. Oh, obrigado, Ianquizinho. Você é muito gentil, Tomzinho. E o cortês Tom Semprei me entrega o terceiro lugar a Vilma, mãe Lindoker. Tá na hora do enjoo. Ah, não, Alcafaja. Você está com o seu disfarce? Quase, quase. Ó, poderoso. Pronto. Ninguém vai reparar em você. Sim, mestre. Billy já perdia ainda na liderança. Mas esperem. À sua frente, dentro d'água, um dos maiores obstáculos da corrida de pântanos. Um crocodilo carregando uma tremenda serra. Ó, dividiram o comedor de lama. Deixa de vinha. Fiquei com a pior parte. Não, mãe, ou vem, Cafaja. Muito bem. Obrigado, terrível barão. Coroa, você acaba de passar por um jacaré que disse ai. Você queria que ele cantasse por acaso. Tem alguma coisa esquisita por aqui. Espero que não. George, o Lábama pega a dianteira, seguida por vir, mamãe Lindoker e o apaixonado Tom Semprei. Será que vamos conseguir? Mas o que é? Ah, tem um enorme jacaré de uma árvore por cima do caminho da corrida e está com bastão de dinamite. Acenda o pavio e jogue isso. Sim, poderoso barão. Droga. Os fósforos estão molhados, barão. Use o charuto, seu palarma. É mesmo. Joga, joga. Quem teria tido essa ideia de jogar o charuto em cima de George, o Lábama? Como é que foi, mestre? É o... Não, não foi muito bom. Puxa vida, um jacaré voador é um espírito do pântano. E o apavorado corredor muda de rumo, o que é perigoso numa corrida no pântano. Viram só? Agora a competição, uma batalha entre Vilma, Mãe Lindó, Keleton, sem freio. Me dá o caniço de pescar, Maria. Eu vou tentar outra sujeira. Eu e a Mãe Lindó, Keleton, estão chegando à linha de chegada. Bem, eu acho que vou ter que vencê-la agora, senhorita. Ih, meu Deus, que desgraça. Deixei cair o meu lencinho, pupo. Bem, agora acabou. Nenhum cavaleiro pode se recusar a apanhar o lencinho de uma dama. Oh, esta não, senhoras e senhores. Tom está voltando. Eu o peguei, senhorita. Você pegou, foi um bom resfriado. Agora! Oh! Peguei! Meu Deus, senhorita! Perdeu a peruca. Ela não é mulher, Tom. É o varão automático. O varão? Isso quer dizer que eu fui trambicado? Por uma dona bem trambiqueira também. Isso deixa meu sangue esportivo pervente. Estou capaz de apostar que esse lenço nem é de renda. Cuidado, varão. Aqui vou eu. O poderoso caranga pantanal inflamada mal toca a superfície da água. O atrito está soltando vapor de água na macenta. Minha direção vaporosa vai tirar a diferença entre derrota e vitória. Na reta cheia de lama vem o Tom e o varão. O varão e o Tom. O Tom e o varão. O varão e o Tom. O Tom e o varão. E o vencedor é... Vem. Espere, eu vou limpar ele um pouco. Estou sem freio. Vem. Acho que o varão não vai precisar mais disso. Varão, Alcafaja, onde você está? É você, meu poderoso varão. Ah, sim. Como é que eu vou saber? Já sei. Cafaja, seu fracassado miserável. Você não enganou ninguém vestido de cocodilo. Enganei sim, mestre. Eu enganei ele. Enganei. Tom sem freio. Tom sem freio. O dirigível ano mau. Bem-vindos à Feira de Monsindiana e ao começo da corrida de dirigíveis em memória do Sr. Estoracano. Eis o nosso patrocinador estica que dá a presidente da companhia faz tudo no ano mau. Fabricantes dos produtos ano mau para o lar, indústria e bancos. Lembrem-se, amigos, se o seu cheque equilibra, é um ano mau. Obrigado, Sr. Estica. Os dirigíveis avançam para a linha de partida. Eis a pistola de partida. Eis o primeiro acidente. É o cabeludo que se dane o famoso empurrador de nuvens. Por que é que você fez aquele buracão no meu balão? Por quê? Eu bem que avisei, amigos. Esse é um ano mau. E aí vai, flecha, a mansa no pulador de celeiros maluco. E aqui na caranga infernal adaptada ao grande corredor de todos os tempos, o próprio Sr. Arquente, Tom Sem Freio. Obrigado, meus fãs. Mas onde estão as tuas grandes amigas de Tom Coroa Desdentado e Maria? Estamos aqui, competindo no concurso de flecha de Hermitão e deixa cair, bicho. Fique firme, Maria. Droga, eu errei. Lá vem o Tom Coroa. Veja como ele vem de pé no fundo. Eu corro mais depressa do que aquilo com as minhas botas de rip. Droga, errei de novo. Pedalando o furioso vem no sinistro cancha especial fulmirante o marginal dos esportes. O barão automático. Atenção, eu sou o Cafaja, o maior dos maiores. Este é o barão. Preste atenção à corrida, Cafaja. Dessa vez eu vou fazer os truques sujos. Se você quer que uma coisa certa dê errado, faça sozinha o que eu sempre digo. E você sabe o que eu sempre digo. É, é isso que eu sempre digo. Os dirigíveis se dirigem para o marco da curva. E Tom Sem Freio está na frente. Muito bem, Tom Sem Freio. Obrigado, desportista flecha mansa. Eu acho que vou ficar doente. Tom Sem Freio está na frente, mestre. É melhor agir depressa. Ah, faça outra coisa. Espere só. Agora, você vai ver como um gênio pode deter o Tom Sem Freio. Com o melão amarelo? Mas um desses melões é na realidade uma bomba. Ouça o Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Droga, errei de novo. Uma flechinha não vai deter o barão automático. Olha aqui, Tom Sem Freio de um bom amigo. Obrigado, senhor amigo. Está uma delícia. Barão, você deu o verdadeiro melão pro Tom? Ora, onde está aquele do Tic Tac? Onde, onde, onde? Ah, aqui está. Estava. Tom Sem Freio já está na ponta com uma boa adianteza. Aguenta as pontas, Tom. Você se mexeu, menino. Ainda bem, não é a coroa. Mas o que é isso? Se eu fosse homem de jurar, eu juraria que o marco está se movendo. Ora, francamente, eu não posso dar a volta se ele ficar assim. Barão, é você que está fazendo isso? Lógico. Vou ficar na frente do Tom até ele gastar o gás. Depois eu trago o marco de volta e você passa. Ah, mestre esperto. Fica, faixa. Só se precisa de um pouco de... Ah, eu detesto receber mensagens assim de surpresa, entendeu? E Tom dá a volta e continua a sua jornada. E agora, poderoso barão... Além disso, quero dizer... Tome 50 pratas para os volantes quando eu chegar em cima. O senhor manda. Já reparou nisso, hein? E eu ajudarei, meu amado mestre, derrotando Tom sem freio. O gancho especial pulminante está mudando o rumo e vai direto para a caranga infernal adaptada. Olha aqui, seu sardento. Eu vou fazer um buracão grandão no seu balão. Tom está em sério, perigo coroa. E você também, Maria. Eu ainda tenho duas flechas. Apontar fogo. Até que você queria ficar lá em cima. Apesar da bala de canhão se aproxima enquanto o gancho fulminante ataca pela frente. Saiba que essa não vai ser mole, bicho. Mas no último instante, Tom desia para o lado e evita uma tremenda colisão. Fazia aquela bala de canhão. Desculpe perguntar. Cafaja, levante-se daí. Rápido, eu ainda sei um truque, compreende? Mas o céu dirigível ficou. Não podemos ganhar. Há coisas mais importantes que ganhar, Cafaja. Por exemplo. Roubar, por exemplo. Vamos, vamos. O barão desesperado vai tentar uma última derrubada de Tom sem freio. Ouça só, plebe Cafaja. É emocionante. Atinge a gente aqui, não? Não, atingiu aqui. Quando eu mandar, acenda o pafio e... Adeus, Tom sem freio. Sim, mestre. Ainda não, Cafaja. Ainda não. Só iam soltar fogos às sete horas. E o vencedor num final cego, Tom sem freio. E aí? Oh, meus parabéns, Tom. Como sempre, Maria. Errei de novo. Mas, Coroa, você acertou direitinho na maçã. Mas, quem foi que disse que eu apontei para a maçã? Tom sem freio. Em Aposta de Irlandês. Bem-vindos à Irlanda, ilha simpática e pista de uma das maiores corridas do mundo. A Corrida de Irlandês. Não é a aposta de Irlandês, Tom? O primeiro prêmio é o troféu de plástico e um cruzeiro em dinheiro trocado, Maria. É, é Corrida de Irlandês. Os maiores corredores da Irlanda vieram hoje. Mãozinha a pão duro. Cara de bronze. Deixa comigo em automático. Olá, bom dia para vocês todos. Tom, aquele ali é realmente o varão automático? Impossível, Maria. O varão foi barrado das corridas há muito tempo. Meu nariz pão duro de irlandesa está sentindo cheiro de raça. Mas não tenho certeza, meninas. E detesto acusar alguém injustamente. Tom, você é tão justo. Eu sei. É por isso que eu perco tanto. E lá vão eles. Tomando a liderança vem aquele rapaz simpático e sempre bom de esportista Tom Sempreio. Escutem a multidão rugindo. Em segundo lugar vem o automático, o malho, o seco, o burro. Cafaja, onde está você? Cafaja? Aqui é o Cafaja. Fale, barão. Não precisa exagerar. Não me chame de barão, seu bobalhão. Quer que me expulsem da corrida? Bom saber que você, de qualquer jeito, se ficar me barretando. Ótimo. Muito bem, Cafaja. Não vou acertar você com isso. Boa. Mas vou acertar é com isso aqui. Ainda é Tom Sempreio na frente, mandando aquela brasa. Pronto para o primeiro truque. Sujo, Cafaja. Está aqui. Trevo de crescimento rápido. Na primeira curva, Tom está na dianteira, seguido de perto por automático. Mas espere, uma pequena figura aparece na pista. Está espalhando sementes de trevo na pista de corrida. Que Deus nos preserve. Deve ser um gnomo. De repente, estão brotando trevos por toda a pista. O emblema nacional da Irlanda. Nenhum irlandês de verdade pode atravessar um campo de trevos esmagados. E lá se vai o malho. O seco. O burro. Oh, meu Deus. Só mais dois carros na competição. Bom serviço, Cafaja. Agora podemos nos concentrar em Tom Sempreio. Obrigado para... Por tudo. Agora trate de armar logo a armadilha. Não estou vendo ninguém. Onde é que ele... Que grado ele está sem freio. Atira, Cafaja. Como foi, hein? Acho bom concentrar isso com outra coisa. Obrigadinho. Dô aumento a dianteia. Cafaja, use o truque fantasma. Muito bem, poderoso. Oh, surgindo da lateral da pista é um espírito chorador. A multidão está favorável. É o nível. Pare, Tom. Pare. Não existe o termo fantasma em corridas, Maria. Logo, não vou parar. Porém, esse lamento parece bem real. É sim, é sim. Ainda bem que eu não acredito. Não quer tentar um pouco. E agora, mestre? Ele estava muito ocupado, por isso não me ouviu. Eu já sabia. Ele nunca está ocupado. Puxa, não temos muito tempo. Pense rápido, barão automático. O trevo especial está se aproximando e automático está conversando com Tom sem freio. Não responda, Tom. É esperança, Sr. Tom com freio. Se eu não vencer essa corrida, minha pobre mãe irlandesa será expulsa daquela pobre cabana em que mora. Você não tem coração. Mas isso é terrível, Sr. Romático. Me chame de Otto. Muito bem, Otto. Só dessa vez. Passe à frente. Mas o que é isso? Tom desistiu da liderança pelo barão. E a multidão está espantada, senhoras e senhores? Conseguiu convencê-lo? Foi mestre. Deve ter beijado a terra da sorte. Beijei nada. Me sentei nela. Tom perdeu a vontade de ganhar, Coroa. Como é que a gente faz? Temos que provar que o automático não tem mãe irlandesa. Mas como? Deixe isso comigo. Agora os corredores estão na reta e o barão automático se manda. Lembrança da sua querida mãezinha Otto. Quem está invadindo a cabine dos odutores? É a coroa caresta, moeda de ouro da Passadena do Sul. Agora atenção. Ai mamãe, se querem ser bonita, arrebita, arrebita. É a coroa e está cantando o maior sucesso irlandês. Ai mamãe, se querem ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Com mamãe arrebita não existe um olho enxuto em toda a Irlanda. Ai mamãe, se querem ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas tem dois olhos enxutos e eles pertencem ao barão automático. Mamãe, se querem ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. O homem que não chora quando ouve mamãe arrebita não é irlandês. Eu fui trambicado. Mamãe arrebita. E aí vem tom sem freio. Ouçam a multidão, amigos. É tom, é mático, é tom, é mático. E no final, é, é tom sem freio. Por que está chorando, parão? Estou chorando porque perdi a corrida. E você, por que está dor de cabeça? Oh, Deus abençoe e proteja você. Por que você está chorando, Tony, Irlanda? Não, mas eu adoro música. Mamãe arrebita. Tom Slick Tom Slick Let me tell you why He's the best of all good guys Tom Slick Tom Slick In the thunderbolt we slap her once he's on your tail He won't quit because you know there's no such word as fail to Tom Slick Tom Slick Esta é a corrida de patins motorizados do esporte dos esportes E este é Rocco e Rolo O maior marginal das vistas Vencedor e único sobrevivente Rocco e Rolo Obrigado, gente podre Bem-vindos à magnífica Monsindiana e ao Patinódromo de Trambique S Michuruca Inventor da corrida de patins Michuruca Na área dos profissionais, o favorito do povo O próprio espírito esportista Tom Sem Freio Mas Tom, como é que você pode converter um carro de corrida inteiro num negócio desse? Eu transistorizei toda a caranga infernal e torneia essa miniatura, Maria E os carburadores são um pouco maiores que o seu pé, não é? É, Coroa Eu chamo de caranga especial sem freio É, Coro E eis o nosso patrocinador, o próprio Trambique S Michuruca contra o céu de hoje É um... um... Que é isso, seu Michuruca? É um modelo bem reduzido a três quartos de um tatu raro de Copacabana Ah, ele faz parte da família há anos Parece bom, senhor O vencedor ganha esse troféu e, é claro, esse balde de dinheiro O balde de tutu? Ha, 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 deixa comigo Não é a vitória que conta, roco e rolo, competir é o que interessa Eeei! Ora, você está doido, homem, é o tutu que interessa, a velha gaita Quer dizer que você corre apenas pelo tutu? Tutu, não tatu Eu... eu acho que vou passar mal Assim, duas filosofias vão combater hoje nessa competição no patinódromo de Trambique e Michuruca E lá vão eles Partindo logo para a liderança, roco e rolo Vem seguido de Lariante Joe no seu inimitável Deixa que eu rebento e queixo de vidro no famoso escorrega de latão Tom sem freio ainda abalado com a grossura de roco e rolo Vem em guarda colocação E agora vamos consultar o velho manual de sujeiras Número 27, a jogada dos mancais Ha, ha, com essa eles vão dar mancada Oh, roco e rolo jogou um punhado de mancais no chão E Lariante Joe passa por eles Do Disco Duvido que volte a corrida Ha, 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 ha Roca profundo conhecedor de todos os trambiques da corrida, senhores Por que não eu escrevi o manual? A próxima que vou fazer O número 52 A jogada da tela de v UNO mais uma vez o fumo prejudica a carreira de um bom atleta e queixo de vidro pega firme no poste mas aqui atravessando as nuvens em tom sem freio na sua caranga super derrapante super quente? na caranga super quente melhorou e se aproxima veloz bom deixa eu ver truque sujo número 73 a cola da felicidade quando ele pegar nisso aposto que a tal caranga vai sair voando tom está passando roco coroa é mas ele está sem a caranga tom sem freio está ferido está ferido sem dúvida que estou eu quebrei a cara o roco e rolo não é educado sim espectadores roco está quase uma volta na frente de tom sem freio tenho que me soltar daqui é um problema apegajoso será que tom se livra acima dele? quase ele perdeu as duas rodas da frente como é que vai fazer? como qualquer cara da pesada faria maria ou seja correr só com duas rodas sim tom sem freio continua corrida em duas rodas puxa vida puxa morte ele é um campeão mesmo já estou chegando nas últimas páginas é bom escolher direito tá é claro o ataque do saco preto tom se aproxima de pressa e roco jogou um saco preto na cabeça de tom e fechou ele com um cadeado ele não vai enxergar com aquele saco na cabeça cuidado tom não existe o termo cuidado em corridas trambicadas maria mas quem me dera que houvesse tira isso dele seu sem vergonha é isso mesmo deixa o gato sair da tuba tom está se dando mal amigos e roco vence disparado mas esperem que é que está aparecendo atrás daquelas prâncias superiores quem está se balançando numa corda num vejo garanto que não é o tarzan bicho eu vou arrancar aquilo da cuca do tom quando ele passar por baixo de mim um plomo brilhante coroa eu não chegaria tanto um plomo também não chegaria coroa quem é? quem é que está aí em cima? não se assuste sou eu tom coroa eu não posso levar você e por acaso é contra as regras se ter um navegador a bordo? não, não é mais então cale-se e dirija na 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 para a esquerda com a coroa servindo de copilota tom sem freio se manda atrás de roco e rolo estou na ultima volta aproximando esta linha de chegada você jamais me alcançará com dois passageiros Tom mas o tremendo roco esqueceu do seu próprio truque a cola da felicidade e assim que entra na reta final o vencedor é tom sem freio por aqui Tom vou falar com você assim que me livrar desse saco velho Maria eu ouvi essa Tom não, não coroa eu quero dizer o outro saco velho agora sim e assim Tom sem freio é com prazer que dou-lhe a fita do primeiro lugar obrigado ótimo, ótimo esse balde de grana obrigado glorioso, estupendo e esse modelo reduzido a 3 quartos de um raro tatu de copacabana obrigado obrigado eu retiro tudo o que disse tchau 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 errada, Tom. De acordo com o mapa, sim. Puxa vida, deram uma grande vantagem pra gente. Ora, coroa, eu tenho que avisá-lo. Tom, como você tem coração? Não tem mais nada. Senhor, o seu carro está virado na direção errada. É para a pessoa. Pobre alma perdida, não quis escutar. Você se machucou. Eu só estou cansado, Maria. Eu estou vendo pela marca dos pneus. E Tom sem freio parte na direção. contrária. Bem, meninas, vamos para Pittsburgh. O que é que tem de maravilhoso a gente ir pra lá? É que a gente pode sair de Montser. Boa pedida. Bastão. Todas as placas da estrada indicam Glendale. Nenhuma delas indica Pittsburgh. Aposto que o barão trocou todas as placas. Que sorte ter este mapa. Três dias já se passar e o barão se encontra no trevo que leva a reta de Pittsburgh. Veja o poderoso barão. Um caroneiro. Boa! Por que você atropelou ele? Não sei. Acho que estou contente. Enquanto isso, nas redondezas da Tijuca. Tom, eu não me lembro de um deserto entre Môncio e Pittsburgh. Está aqui mesmo no deserto, Maria. Viu? Deserto da Tijuca. Então, o que são aqueles caras com pintura de guerra? Abaixe-se. Eles devem ser de uma escola de samba. Mas nem tudo era um bar de rosas para o barão também. Mestre, estamos andando em círculos nessa divisão do trevo. Má notícia, cafaja. E você? Bem sabe que eu detesto má notícia. Desculpe, mestre. Bem a árvore tinha atrapalhado a direção certa da entrada. O barão parece fadado a nunca mais sair do trevo. Mas e o nosso Tom? Podem sair agora, meninas. Acho que ganhamos deles. Quer dizer que aqueles índios perderam a gente totalmente? Sim, eu acho que perdi o meu primeiro fracasso. E lá está a fronteira estadual, fechadão. Ei, Silvânia? Califórnia. Mas não pode ser. O que é que diz na placa? Ajude a manter bonita a sua cidade. Traga dinheiro. É a Califórnia mesmo. Então o mapa do barão não presta. Presta para pôr na moldura, ué? Ah, é? Pelo menos enquadrou a gente. Segure-se, mulheres. Talvez a gente ainda tenha uma única ação. Ignorando a estrada, Tom manda a caranja infernal atravessar o território todo para Pittsburgh. Por que a gente não desiste logo, Tom? Não existe o termo desistir em corridas, Maria. Não podemos inventá-lo agora? E volta ao trevo, contudo, um sopro repentino de frio causa a queda de folhas e... Pittsburgh, três milhas, enfim. Tom tem que atravessar todo o país enquanto o barão já se acha na rodovia direta de acesso a Pittsburgh. A essa hora, Tom sem freio, deve estar sendo examinado pela polícia da fronteira da Califórnia. Então quem é que está atrás de nós, mestre? Essa não, Tom sem freio! Por que a gente não vai pela rodovia, Tom? Porque são cinco horas da tarde de sexta-feira, Maria. Tom, o barão se corretiu no engarrafamento monstruoso. Ainda podemos ganhar. É só para mostrar como lhe fundiu a cuca, Maria. Não existe o termo cuca em corridas, meu filho. Cuca é vela. Ah. É, amigos, parece que Tom já ganhou. Tom, a linha de chegada está logo a ser. Não fechou, Maria. Sou um corredor que respeita a lei de trânsito. Mas quem viste as corridas são os traiçoeiros. O barão me respeitou a luz vermelha e se aproxima da linha de chegada. Mas o que é isso? O barão vai ter que encostar a caranga. Vai ganhar uma luta. Vamos, vamos! O sinal abriu. A uma velocidade doentinha de 40 por hora, Tom sem freio, vem! Obrigado, pessoal que apoia a polícia. Obrigada, Maria. A coroa? Ué? Cadê a coroa? O nome é automático. Varelo automático. E-A-R-A-Q-O. E-A-R-A-Q-O. Mas como é que se escreve? Tom Slick, Tom Slick, let me tell you why, he's the best of all good guys. Tom Slick, Tom Slick, in the thunderbolt we slap her once he's on your tail. He won't quit because you know there's no such word as fail to. Tom Slick, Tom Slick. Esses desenhos interessantes de uma tenda indígena contam a história da única tribo que já tentou plantar maçãs no deserto de Nevada. Quebraram a cara, é claro. Mais tarde, eles transformaram a reserva no cenário da corrida de hoje. As 500 vilhas de Índia Nápobre. Tom, o que vai acontecer que está divertindo? Eu converti a caranga super indígena numa tremenda rosa, corredora, marinha. Parece uma rosca que não sabia dizer, ué? O nome dele é grudador, terrível no chão. Mas parece uma rosquinha. A nata da nata dos corredores está aqui hoje. Temos sem tudo e seu destruidor invisível. O cartola sem tampa, com seu farinha de condão. E aqui está o terrível carro, o povo careca, com seu piloto sem esportiva nenhuma, parão automático. Careta, hoje eu vou me livrar do tom sem freio. Sinto isso nos meus ossos. E o salário atrasado? Essa não é o mestre. É bom que você se lembre sempre disso. Sim, mestre. Muito bem, agora vamos começar. Tudo pronto para a sensacional largada. Saíram! Na frente, como sempre, lá vai o nosso herói, Tom Sem Freio. Sim! E logo atrás, vem o barão automático pensando em alguma maldade. Desta vez você vai ver uma coisa tão sem freio. Careta, põe aquele plano que combinamos em ação. Sim, mestre. Como está duro. Oh, consegui. Esperem, acho que falta qualquer coisa. Feito de cartola, sem tampa, quebraram a cara e estão voltando. E aí vem o barão. Acabamos com aqueles dois caras, não foi, mestre? Quase acabamos comigo também, seu idiota. O barão automático está sozinho lá na frente. É uma vida de solidão estar sempre aqui na frente. Mas agora o barão automático vai vencendo. O barão passou pelo Tom! Estamos nos aproximando da velha matinheira. Careta, você está com a bola de boliche? Sim, mestre. Muito bem. Manda! Sim, mestre. Eu mandei, eu mandei. O barão vai ficar tão contente. É o barão? É, sim. Careta, seu careta. Antes fosse. Vamos animar um pouco esse filme, senão a gente não recebe o cachê. Sim, mestre. Parecia que tudo ia fácil para Tom. Mais adiante, ao lado da estrada, um nobre pele vermelha aparecia. Mas esperem! Para outro tramite! Tudo pronto, barão. Será que ele vai parar? É claro. Um cara metido a bolzinho com o Tom sem freio jamais deixaria de dar carona a um velho índio. Mas deixou sim. Oh, o que foi que eu fiz? Desculpe, chefe. Grossura a minha. Eu não queria passar direto sem parar. Pode entrar. Agora, careta, agora. Sim, mestre. Não quero entrar, hein? E eu não posso culpar o chefe. Eu... Eu sim. O que foi que houve, careta? Não foi nada, chefe. Eu já consertei. Careta! Eu mereço, mestre. Parece que nada mais pode deter Tom sem freio. Eu ainda tenho uma sujeira contra ele. Sem saber, Tom se dirige para a armadilha da portilha. Mas quem é aquele mandando sinais de fumaça de índios do alto da montanha tocar em cima? Não são os índios, meu filho. Finagem de fumaça de fumaça. Cuidado! Truque na encruzilhada da estrada. Daliton sem freio! Daliton sem freio! Isso! Daliton sem freio! Nada disso, careta! Já foi prevenido seu plano diabólico! Ha ha! Tom, você não viu a armadilha no caminho? Eu vi, Coroa. Mas eu vi perto demais. Funcionou, careta! Funcionou! Funcionou, mestre! É! Eu acho que é o fim da picada para mim. Anime-se, Tomzinho. Maria está fazendo umas rosquinhas. Eu não sou com fome agora, Coroa. Mas não é para comer, meu filho. É para dirigir. Pronto, Tom. É a maior rosca que eu já fiz. É dura como pedra também. Você é uma grande praça, Maria. Apenas isso, Tom. Claro que não, Maria. O que eu queria dizer era... Você é uma grande chapa. Obrigada, meu amorzinho. Muito bem, Pondinhos. O tempo voa para a rosca, Tom. E boa sorte, viu? Parece que o varão vai ganhar. Mas o que é isso? Rolando da montanha Michuruca e dentro da horrível rosca feita pela Maria vem Tom sem freio. É o varão! É Tom! E na linha de chegada... É Tom sem freio por uma migalha! Êêêêê! Tom recebe o troféu sem casca dos índios. E o varão recebe uma despedida sem casca também. Típica dos Peles cor-de-rosa. Diga-me, o que foi que eu fiz a vocês? Nada. Mas índios macieiras detestam perdedores. Todos! Mas, Coroa, como é que você sabia que a rosca feita pela Maria servia como castigo? Fácil! Já tentou comer uma sem macieira? Tom sem freio! Tom sem freio em o Cheque Chico e Charque Seco. O que é que você sabia que a rosca feita pela Maria servia? Tom sem freio! Tom sem freio! Tom sem freio! Quem? Sim, Maria convertia a caranga marginal num bug de deserto. Sala larga, rebaixamento de cabeçote e uma franja linda no alto. E também adicionou dois peitos a ela, Tom. Oi? Oi, elas estão aparecendo embaixo. Quem está aí? É apenas eu, Efeide, seu humilde servo, ouço bem surdo. Ouço bem surdo? Você não é o Cheque Chico do Charque Seco? Você me conhece? Eu soube que você é um traidor, sujo, barato e renegado. Não é notável como os elogios se espalham por aí. Por que estava debaixo do meu carro? Só estava tirando uma soneca protegido do sol. Meus olhos não aguentam brilho e calor. Então não faz mal. Pode ir. Você reparou, Tom? Ele tinha óleo nas mãos. E brilhantina também. Agora para trás, meninas. Está na hora. Boa sorte, Tom. Obrigado, Maria. Você é uma boa praça. Apenas isso, Tom. Não. Você também é uma cidadã, uma esportiva. Oh, Tom. Corte esse papo, criança. Os corredores se aproximam da linha de partida. E lá vão eles. Na primeira turno, o Cheque Chico está na frente no seu camelo de Esmeril. O pessoal vem atrás dele. E Tom sem freio está lá no final. Mas será possível? Minha pressão de óleo desceu ao zero. Eu sabia. Eu sabia. O Cheque Chico tirou o bujão do cárter do carro de sol. Rápido, Coroa. Vamos levar o barril de óleo. Eu nem olho. Tinha que dar essa, não é? Guiando-se pelas manchas de óleo, Coroa e Maria vão ajudar, Tom. Minhas adiante, o Cheque Chico mantém a liderança. Mas aí vem os outros. Mas o que é isso? O Cheque está arrastando um troço atrás dele. É o Ansinho de Areia. Ele está levantando uma terrível duvem de pó. Que sujeira, que sujeira. Depois eles tomam banho, ora. Agora o Cheque Chico mexe numa alavanca. O Ansinho se desprende e é lançado no caminho dos concorrentes. Ninguém está enxergando nada. E... Pronto, agora todo mundo ficou por fora. Claro, assim eu fico por dentro. Então, febreio. Substitui o bujão de óleo. Pode encher agora, Coroa. Agora, Tom, para a vitória. Marche para a glória. Ora, mas eu ia para botar fogo. Tom, volta à confissão, amigos. Ei! Ah, tem um longo percurso para cobrir. Exatamente. Já que a gasolina dele vai acabar. Acho que agora. O Jack Chico tinha razão pessoal. O carro de Tom está falhando. Parece ruim. Mas o que é isso? A frente dele é um oasis. Oasis? Sei lá. Última garagem da zona e postos de lubrificação. Enche o tanque, moço. Vai ser difícil fazer isso, filho. Por quê? Alguém fez um furo no seu tanque do tamanho de uma moeda de mil. Eu sigo um cheque traiçoeiro. Tem que consertar isso. Tem uma moeda de mil? Não, mas tem duas de quinhentos. Elas têm de servir. Tem que ter consertado tão parte da última garagem. Mas... E agora? A garagem está sumindo. Claro que sim, filho. Essa garagem não é real. É uma miragem causada pelo sol do deserto. E então? É. É uma garagem viragem. Tom está ganhando coroa. Vai, 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 Tom. Tom, tem freio. O que é que está fazendo aqui? Correndo, cheque Chico. Provando que ladrões não vencem. Tom, nesse caso, vou ser obrigado a usar pílulas de areia movediça. Areia movediça? É, areia movediça. Esperem, o cheque está jogando pílulas de areia movediça no solo do deserto e na frente de Tom. Areia vai amolecendo. A caranga diminuindo a marcha. Diminuindo. Diminuindo. Entrou pelo cano. Detesto fazer trocadilho. Mas acho que entrei. Foi pela areia. E enquanto Tom afunda devagar na armadilha o cheque corre para a linha de chegada. Mas não esperem, hein? Vem um helicóptero de socorro no horizonte. Vem. 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 Obrigado. Obrigado, menino. Obrigado pela carona. O cheque sujo parece que vai vencer. Mas esperem. Avançando pelas urnas como um antílope furioso lá vem. Tom, sem freio. Lá vem ele da reta. É o cheque. É o Tom. É o cheque. Acabou. O que ele encheu? É. Vem. Claro. Tom, sem freio. Vem. Esse lindo troféu vai para... Correção. Esse lindo troféu vai para o cheque. O cheque Chico está roubando o troféu e está se dirigindo para o muro de tijolos que eu venho de um deserto. Não seja burro. Conheça uma miragem quando vejo uma. Mas Tom, como é que o muro desse idioma foi parar na meia do deserto? Bem, vamos chamá-lo de mistério do deserto, Maria. Para falar com franqueza, vamos chamá-lo de uma droga de trabalho cansativo. Tom, sem freio. Tom Tom, sem freio. Não tem freio, hein? Nem com pneu furaço. Bem-vindos ao Estádio da Cara Furada e ao Ferro Velho do Edgar Seribim. Estamos vendo o Guilherme Carburador, o grande homem das corridas de carros. Oi, senhoras-barras, vamos jogar os outros caras fora da pista. Guilherme tem o maior índice de velocidade desta corrida e o menor padrão de caráter. Mais adiante, no conjunto de carros, o corredor mais limpo e boa praça do mundo, Tom Sem Freio. Oh, o que você fez com a caranga quente? Todo cromado, amortecedor de assento, dois sobrefalentes na traseira. Como é que tinha caranga quente num carro para esta corrida, Maria? Ainda bem que ele tem visto, ele podia ter vendido ao Ferro Velho. Não existe o termo vendido, coroa e corridas de carro. Não, então o que é aquele cartaz ali? Vendido. É, coroa, eles têm que andar de preta pra pegar você. Eu não sei, faz tanto tempo que alguém tentou fazer isso. E uma palavra rápida do sorridente imbecil Seribim, patrocinador da corrida de hoje. Obrigado amigo, Edgar Seribim da empresa de venda Seribim tem mil carros, sete filiais com pagamento direto, rádio instalado e calefação, dupla carburação de graça. A gente abre toda noite, 8 dias por semana. Vocês gostaram, venham nos ver, sem compromisso, plano de pagamento, 88 vezes, carro totalmente equipado. Obrigado pela mensagem rápida, Edgar. Seguindo o carro de abertura, vem alguns dos maiores homens em corridas de carros. Vanderlei, salto alto no seu tremendão velha fumaça. Eu Vanderlei, salto alto, que no doção vai ninguém, que vai dobrando, que eu vou castigando. E aí vem o feliz coveiro Mauso, Léo, no seu repilante caixão aberto, único veículo de corrida com a engrenagem irreversível. Como é isso, Léo? Porque aqui nesse carro, você só faz a viagem de ida. E eis o famoso Tom Fim Freio no seu querido carangão gigante de amanhã. Léo! Você quer dizer alguma coisa, Tom? Tem, a coisa é alcaxofra. Obrigado, Tom. E aí vem Guilherme Carburador na sua Pantera Louca, cor de cromo. É, eu também quero falar. Vai ser lá da partida. Guilherme se prepara para atravessar o carro de largada. Guilherme não atravessa, amassa! Começou a corrida, Guilherme, na frente, mas aí vem Tom sem freio. Tem que fazer sem querer, Guilherme, mas você bateu no meu carro. Ah, mil versões, né? Ah, desculpa, eu orteio. Mas essa risada, ah, 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 é de almarcar. Epa, o carro de Tom não vai bem, está saindo da pista para o interior. Subjuguem a pessoa, descuidada. Preciso de proteção contra suas manobras impensadas. Tony, Tom, põe essas borrachas do lado do carro. Boa ideia. Onde foi que pegou isso, Maria? É emprestado daquele buggy bebê ali. Borrachas de buggy bebê? Opa, parece que o seu locutor vai ter trabalho hoje. Tom está instalando proteção de borracha na sua caranga. Viram, eu não disse. E agora, na pista à frente de Tom, Mausoléu tenta passar por Guilherme Carburador. Ninguém passa por Guilherme. Guilherme. Agora chega. Vou sair dessa corrida. Falando sério? Seríssimo. Então uma coisa está entregue agora ao Vanderlei Salto Alto. Seu Vanderlei Salto Alto, que não sou do patinete. Mas, no preto, eu vou castigando. Vão dar um jeito nesse muquilhama desastigado. Existe o detergente da pista suja. Epa, Guilherme está espalhando alto pela pista. O Vanderlei está escorregando. Começa a deslizar e lá vai ele. Eu sou o Vanderlei Salto Alto e não dou só para ninguém. Vou manobrando e me castigando. Guilherme está sozinho na pista com duas retas para o final. Mas vejam, de volta a corrida a caranga bestial de Tom, equipado com amortizador, Tones Bug, aquele lá eu estou. Adeus, Tom Cifreio. Mas eu não vou a paz alguma. É o que você pensa. Coroa, os amortecedores do Bug funcionaram de verdade. Estão em primeiro. Ei, ninguém passa à frente do Guilherme. Mas eu passei. Ninguém passa mais de uma vez. Agora Tom vence com uma volta de diferença para Guilherme. É, mas ainda resta uma caixa na minha manga. É a minha superflâmina fulminante. Vão cortar os pneus nele em pedaços. O esquema de Guilherme carburador funciona. A caranga furou um pneu. Tom vai ficar para trás. Mas o que é isso? Puxa, uma lâmina acertou nos pneus sobressalentes. Um ar escapando impulsiona o carro de Tom como um jato. A caranga está avançando de novo. Tom Cifreio venceu. Ei! Como eu disse, Guilherme não atravessa. Ele amassa. E eis o vencedor. A caranga pavorosa de amanhã com seu dispositivo opcional de borracha buggy buggy bebê. Bebê buggy buggy. Buggy bebê. Mas Tom, como foi que bateu o carburador com o pneu furado? Eu não bati com o pneu furado. Bati com minha sabedoria, Maria. Ele tem razão. Eu é que bati com o pneu furado. Tom sem freio. Tom sem freio. Tom sem freio e tranco. O dragão. Um dos esportes mais concorridos do mundo é essa corrida. Uma competição emocionante. Onde máquinas poderosas passam pela luz verde e se projetam infinito em velocidades espantosas. Olá, senhores. Esse é o seu locutor, deixa que eu falo, trazendo o maior evento em corridas de carro. A famosa Corrida Vale Tudo, patrocinada por Arnaldo Mecola, rei do Magneto. O Magneto é bem pesado. Arnaldo corre nessa rafaga. Obrigado, Arnaldo. Mas que belo grupo de competidores estamos vendo. O astro de cinema corredor Steve Maske Droga e sua caranga Cinemascope. E ali, na caranga terrível adaptada, o famoso corredor e boa praça, Tom sem freio. E pela primeira vez nesse tipo de corrida, um competidor que caiu do céu. Drango, o dragão do planeta Morte. Drango, seja bem-vindo em nome do Esporte Limpo à nossa corrida anual, escutada sempre com entusiasmo. E não precisa apertar tanto. Enche esse papo, irmão. Vamos correr. Um sujeito bem grosso, Maria. Olá, Tom. Está tudo pronto pra largada? Calma aí, coroa. Essa plancha chato não é moleza, não. Não esqueça, Tom, que a coroa quebrou o recorde de planchas, 85 quilômetros por hora. E faria bem que os meus óculos não tivessem caído. Sim, já, Tom. Drango, Drango está usando pílulas no combustível. Certo, as pílulas de força têm garantia de trabalho rápido. Veloz, veloz. Duas vezes mais que a gatoza comum. Combustível, não me preocupa, Drango. Mas além das pílulas, tenho a minha arma secreta. Tem arma secreta? Eu roubo. Ai, ai, ai. A primeira volta será disputada entre Tom sem freio e Steve, mas que droga. Dá mão, hein? O vencedor, Tom sem freio. Bem, eu vou voltar a Hollywood e ao Estrelato Eterno. A próxima volta será com Drango, o Drangão de outro planeta e o forte concorrente... O forte concorrente, Carlos Anjo. E lá vão ele. Ah, o carro de Carlos não saiu da linha de partida. O vencedor, Drango, Drangão. Faça o que é isso, Carlos Anjo, chorando porque o seu carro não deu partida. Os senhores podem ver, amigos, até homens como Carlos têm a sua sensibilidade, não é? Porém, muitos são duros. Hum, duros demais. Que pena, Anjo. Vai ver que a peça número um arrancada do seu carro foi que provocou o defeito. Que peça número um? O motor. E agora, para a volta final pelo campeonato entre o corredor limpo, Tom sem freio... E o traiçoeiro e mau exemplo para qualquer assassino, Drango ou Drangão. Depende de você o exemplo de defência, Tom. Para isso, estou aqui, Maria. Pensei que era pelos 10 mil do primeiro prêmio. Isso também. A qualquer momento... Tom sem freio não se deixa enganar por qualquer truco. Acho que vou ter que trambicar ele. É melhor voltar logo para o seu planeta, filho. Tom vai jogar um bocado de poeira no seu olho. Tá velhota. Ela mesma. Pô, Anjo acaba de jogar uma das pílulas de força da prancha da nossa amiga coroa. Que coisa! Puxa, essa não. Já me guarda. Oh, não! Ai, a coroa está correndo perigo. Você tem que salvá-la sem vezes de tempo. Maria, a luz da corrida já está no amarelo. Ha, ha, ha. Mas que dilema eu pus nas suas mãos? Hein? Eu? Eu? Não há tempo para pensar, meu amorzinho. Não existe o termo pensar em corridas assim, Maria. Apenas não consigo me decidir. É o momento de grande emoção. Mas vejam, a prancha da coroa virou na direção da pista de corrida. E lá vão eles. É a corrida do século. Coroa na liderança, seguida de perto por Tom sem freio. E o corpo drango, o drangão. Agora a carente infernal de Tom pega à frente. Suba aqui, coroa. É você, Tomzinho. Não está vendo, coroa? Não, meus óculos fugiram de novo. O vencedor e ainda campeão, Tom sem freio. Ei! E o só drango? Na terra ou lá fora, trambiqueiros jamais ganham. É, o que me chateia é que a velhota me barrou. Pode deixar, você ganhará o que merece. Não seja tola. Homens bonzinhos como Tom nunca vão pra frente. Mas homens malzinhos como eu sim. Tome, drango. Toma algumas das suas fígulas. E lá vai drango, o drangão, de volta ao planeta morte. E nem se despediu da gente. E falta de educação. Ele não vai chatear mais graças ao Carlos Angel. É, Marinha. Até homens como ele fazem coisas boas de vez em quando. Mas quase sempre eles são duros. Muito duros. Tom sem freio. Tom sem freio. Tom sem freio. E a grande corrida de balões. Bem-vindos à alegre Inglaterra na nona corrida anual de balões através do canal inglês até Paris, França. O favorito de hoje é o bravo Tom sem freio. E aí? Tom, está na hora de encher o balão. Deve dizer inflar, Maria. Não existe o termo encher em corridas de balões. É claro que às vezes ele se enche de tanto correr. Olha a lata de vaporizador, Tom. Mas esse é repelente de inseto. Numa lata pressurizada, Maria, é só abrir por cima. E então... Repelente de inseto funciona melhor que hélio? Não. Mas eu não vou me importar com detalhes, Michel. Que visão espantosa, amigos. Eis o salame voador pilotado pelo famoso gastrônomo italiano Fellini Scalopinho. E o lixo de Tóquio, o único balão transistorizado do mundo. E o famoso estragarrasso internacional. Barão automático e sua mascote. Mascote? Rupert vai ganhar a corrida pra mim? Sim, mestre. O que eu fiz? O que eu fiz? Nada, careta. Só estou esquentando. Esse é o bandeira ser o estano em vapor falando com o piloto do balão inglês. Diga-me, nós temos chance, cara de proa. Eu duvido muito, irmão. Mas eu apostei uma nota em você. Vou lhe dar uma pequena vantagem. Isso é trambique. Tô lhe disse. Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas. Pra esse lugar. Quando eu soltar o saco de alinha, você larga, coroa. É. Agora, atenção. Já. O que é que houve, cara de proa? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, irmão. Agora, coroa. Os balões estão a 500 pés. Coroa, você está atrasando a gente. Agora estão a mil pés. Coroa, larga. Nós estamos a mil pés. Por que é que ela não largou uns 500? Porque algum bandido tacou cola na corda. Entende, seu imbecil. Cola na sua corda? Qual foi o cara nojento que teve essa ideia? Você, mestre. Mas quem diria? E agora, o lixo de Tóquio solta o seu lastro e toma a dianteira. Já sabe o que fazer, Roberto. Ah, ah. Eu acho que é hora do japonêsinho dormir um pouco. Agora, o salame voador em primeiro lugar. Mas esperem. Pelino Escalopinho está atacando o seu próprio balão com garfo e faca. Está tirando pedaços dele. O salame estava com cara de gostoso. Aí eu comi. Erra, meu engano. É, tem toda razão. Não tinha tempero. Agora, Rupert, foi para o seu tio Otto. Senão eu quebro a tua cara. Paul, o marido está ganhando. Puxa vida, Maria. O peso extra vai retardar a gente. Quer dizer que eu sou um peso morto? Vocês duas vão tirar a sorte para ver quem é que vai pular. Pular? É o único jeito de aliviar o peso. Pastor, nossa altura é de 10 mil pés. Bem, eu vou descer até uns 8 mil pés. Como você é bonzinha, Tom. Mesmo assim, dá para machucar o dedão? Bem, careta. Daqui a pouco veremos a torre. E aí, Pelley? Como estamos caindo? O que é que você está fazendo, paspalho? Nada, mestre. Você não. Outro paspalho. Estamos caindo. Este bordo, Rupert. Este bordo. Não adianta. Corte a corda. Vem, mestre. Muito bem, meninas. Quem tirou a palha menor? Foi eu, Tom. Desculpe, Maria, mas quero que você saiba de uma coisa. O que é? Você é o lastro mais lindo que eu já joguei. Oh, Tom, que romântico. Agora, adeus, Maria. Estamos caindo de novo. Vamos, atire um lastro. Não posso. Caiu uma moça na minha sopa. Maria. O seu pequeno truque não vai funcionar, ouviu? Alguém vai ter que se atirar deste balão. E adivinha quem é? Eu? Não, careta. Mas por que eu? Porque não tenho nenhuma atração por você, careta. Pule. Filhestre. Tole, estamos perdendo altitude. É, o imersil miserável do careta caiu bem em cima do balão. Como é que pode ter caído em cima se estamos acima deles, meu filho? Vamos chamá-lo de sócio inglesa nas corridas, coroa. Não tenho nenhuma atração por você, careta. Pule. Filhestre. Tole, estamos perdendo altitude. É, o imersil miserável do careta caiu bem em cima do balão. Como é que pode ter caído em cima se estamos acima deles, meu filho? Vamos chamá-lo de sócio inglesa nas corridas, coroa. É má. É má. É má. É má. Jamais vencerão o balão automático. Adeus, Tom Sem Freio. E assim, três dias depois, o balão de Tom chega a Paris, sendo o único a terminar a corrida. A multidão entusiasta estava muito viva. O vencedor, o Boa Praça, Tom Sem Freio. Ipe, Ipe, Uba. Parabéns, Turro. Maria, como é que vim parar aqui? Foi fácil, eu nadei o canal todo. Vai pegar uma gripe de lascar com essa roupa, querida. Você conhece algum jeito de me esquentar um pouquinho, Tom? É, eu acho que sim. Venha cá, meu bem. Pronto, eu aposto que o frio sumiu, não foi, meu bem? Se bem que não era isso que eu calculava, Tom. Estão apenas 20 quilômetros até a Inglaterra, Maria. É má. É má. É má. Tom Sem Freio. Hoje, com a história, a Corrida do Trambique, versão brasileira, Dublação Guanabara. Senhoras e senhores, aqui estamos na linha de partida da Corrida de Ser Trambique. E para uma palavra aos concorrentes, esse grande desportista do passado, o próprio Ser Trambique. Olá, meus amigos. O vencedor deste ano levará para casa a taça Ser Trambique, feita de prata e diamante. Iê! 50 mil em espécie. Iê! E um ano de provisões das geleias e compotas Ser Trambique, feitas de barbatanas de tubarão, em conservas. Iê! Agora, todos os concorrentes da linha de partida. Outro corredor dos mais famosos do mundo é Tom Sem Freio, e lá está ele, vejam. Olá, fãs de Corrida. Oh, Sem Freio, o que é que você fez da sua carenga? Converti minha máquina quente e terrível numa lancha supersônica, Maria. Veja, ela não é demais. Não vai funcionar, Tom. Não existe termo não em corridas de lancha, Maria. Para bordo! Até mais tarde, coroa. Eu do zido. As lancha se aproximam da linha de partida. Vemos o Demolidor Tranquilo de Netuno e o Venceslau de Calda Quente. E lá está o poderoso Engolidor do Mar, pilotado pelo famoso Dondock Internacional, Asda Esnovativo Quinto e sua namorada, Fiel Menjoada. Asda, você não venceria o Tom Sem Freio, nem que ele tivesse as mãos e os pés dentro do cimento. Ah, não. Eu só tenho que apertar um desses botões e ele ficará na linha de partida. Aham, olha o final. Vamos ver se você aguenta essa, Tom. Pronto, vira-latas do mar. É hora de levantarem as velas, estarem as anchas, deixarem as escotilhas, subir e apurar o rosto. Vamos dar adeus a ser atreve que assistir a corrida. O Engolidor do Mar já passou a liderança seguido pelo Venceslau Calda Quente e o Demolidor de Netuno. E o Tom Sem Freio? A lancha carangarangeira de Tom ainda não saiu do lugar. Não desaline, Tom. A coroa aqui vai te soltar, meu filho. E a lanca velha? Meu jovem, você devia ter uma prefeita por uma senhora, ouviu? Especialmente quando sabe, cara, se... Tom, a coroa foi ao mar. Agora você tem que parar. Não existe o termo parar em corrida de lanchas, Maria. Que Tom, mante pra cá. E lá vai a lancha de Tom Sem Freio. Logo atrás, ela vai a coroa. Já pare, Tom. Eu vou esquiando com meus sapatos de lixo. Eu lhe disse que deixaria o Tom Sem Freio na partida. Então diga, quem é que vem aí atrás? Não vem ninguém aí atrás. Claro que não. Eles estão na frente. Nós mostramos o caminho pra você, inovativa. Ah, Blu, você não consegue vencer nem uma velha de férmio. São sapatos de hippie, Dilma, mas não faz mal. Quando eu apertar esse botão, adeus, Tom Sem Freio. Ridículo. Você só ganharia agora a torpedia do Alan Chor. Olha o sinal, Capitão. Já vim imediato. Prepare para disparar o torpedo. Ai, ai, Capitão. Ai, ai. Você até parece um maruja imediato. Não é que o senhor pisou no meu pé, Capitão. Olha, ai, ai, ai. Chega de papo furado. Suba a escada e veja se enxerga a caranga fulminante lá de cima da torre. Mas, Capitão, senhor. Nada de mais mais, imundo. Se não, te rebaixo para menos, hein? Dá pra cima. Melhorou? Agora, o que você ia dizendo? Eu ia dizendo que o senhor não emergiu. Olha a água subindo. Ah, oh, tem. Qualquer um pode cometer um pequeno engana. A caranga terrível de Tom Sem Freio aumenta a diferença. Tronco. Então era isso, trombique. Olha, a trapaça não dá dinheiro, asno. Por que os imbecis não isolaram o som de se matar? Você diz daqueles imbecis? Isso mesmo. Eu tive uma ideia, asno. Qual é? Desista. Não, quando eu apertar o último botão, vencerei. Não importa o que você diga. Ah, só mesmo um monstro marinho para pegar o Tom Sem Freio. Chamou? Tom Sem Freio, você venceu. A corrida ainda não acabou, Coroa. Tom, olha. Oi, meu nome é Ringo Star Monstro com um R. Eu vou engolir você. Aí meu patrão A do Inobativo B vai vencer a corrida. Seu patrão? Quanto ele vai pagar? 50 mil cruzeiros e a taça do Sartrambique. É o ano de provisões de geleias e compotas Sartrambique feitas de barbatanas de tubarão em conserva. Blah! Isso faz parte dos prêmios, boneco? Mas claro, guri. Ora, é o meu prato favorito. Ele queria me trambigar. Agora, Tom, em frente. Certo, Coroa. E assim, com grande prazer e o máximo orgulho... Ladrão, chame a polícia. Mas Sartrambique, eu sou tão de freio. Eu ganhei a taça. Ela é sua, Tom. Ah, que uma tartaruga com ser amistada ganharia de você. Oi? O que é que você está fazendo aqui? Eu vou engolir você porque tentou me trambicar com aquele prêmio das geléias e compotas Sartrambique feitas de barbatanas de tubarão em conserva. Asno, o trambicão dos seus trambiqueiros, ó. Tenha uma enjoada, calha a boca. Oh, Asno, você é tão masculino, meu amor. Sou, é? Você não sabe quanto tempo eu esperei que você me mandasse calar a matroca. Dilma, querida, seu amor me tornou um homem novo. Vamos pra casa e deixemos o Tom sem freio em paz, sim? Você não engoliu eles. Não, nem eu podia engolir um final feliz desse. Tom sem freio. Hoje com a história Um trem me atropelou. Bem-vindos à disputa de carqueiros e a menor esportiva e a segunda corrida no ar de locomotivas em Norte ao Sul. Bem-vindos. Tom, o que que você fez com a flor terrível, caranga? Converti numa locomotiva de corrida, Maria, e a coroa vai ser a minha foguista. Poxa vida! A velhota não está demais. Obrigada, Tom. Ele não estava elogiando você, coroa. Eu sei, mas na minha idade a gente finge que está na reta. Agora as locomotivas se dirigem para o primeiro obstáculo, o tradicional punil que fica no outro lado do pátio de Garca. Quem sobreviverá a catástrofe deste ano? E na liderança vai o competidor Costa Gargantas, muito conhecido como o péssimo perdedor, Lionel Carazeda, quarto, na sua pomba de água terpente. Curtido, hoje eu vou vencer, senão eu... Senão o queiro. Senão eu farei a maior vacumba. E logo atrás do Carazeda vem Carninhos Caldeirão e sua máquina de vapor. Seguindo por Chuka, Chuka Manso no seu arrancatrilhos cromado. Mas esperem, emergindo dessa confusão aparece o boa parte defensor dos corredores honestos. Estão sem freio. Não tenha pressão, coroa. Já perdi 20 quilos. Eu mesma já perdi uns 10. Não há vencedor definido. Por que a gente está parando, irmão? Está na hora mais gostava dessa corrida. Vai testar sua perícia contra outro competidor? Não, vão trambicar. Oh, oh, Lionel Carazeda acaba de botar uma cápsula nos trilhos. É uma velha superstição nas ferrovias que uma cápsula nos trilhos dá azar. Especialmente se tem que namite. Oh, que horror. Já ganhei. Só falta agora entre o porcalhão Lionel Carazeda e a vitória Tom sem frente. Mais vapor, coroa, mais vapor. Mais vapor, mais pressão. Você tem certeza que essa droga não vai estourar? Não diga bobagem, coroa. O pessoal vai achar um estouro. Um trocadilho e fama sempre anima a gente. Especialmente quando você quer dirigir uma locomotiva. Rápido, minha quinta, óleo e um pincel. Não, nunca vi ninguém se divertir tanto as coisas das graças dos outros. Prontinho. Que obra prima, profunda. Que realismo. Que trambique. Tem um punho ali na frente, coroa. Para mim não tem diferença. Não posso olhar mesmo a paisagem. Tom sem freio é o líder. Ele está botando para quebrar. Está virando a caranga terrível na plataforma giratória. Está por uma perna. Ele não é o único, faz palhão. A gente não vai alcançar ele, irmão. Para, não é preciso. Já estamos até na frente. Como é? Olha. Você é o maior travisqueiro da paróquia. Não adianta me adular, não, curtido. É, parece que o Leonel cara azeda fez outro truque sujo. E se o Tom sem freio vou me ar nessa, ele acaba ficando para trás. É melhor eu ficar de olho, coroa. Um dos corredores da competição é trambiqueiro. E eu acho que não sou eu. Ei, não olha pra mim. Obrigado, coroa. Qual a maior sujeira que posso fazer com ele? Ah, mas claro. Por que não pensei logo nisso? Oh, o compartimento secreto está se abrindo do lado da bomba de vapore. Surgindo vagarosamente. E vem. Coroa, é a Maria. Rosado, parece até carvão. A Maria está no trio. E a coroa está na trilha. O que vamos fazer? Parar essa droga. Desistir da corrida? Pode pensar, Tom. Continue a corrida. Ela tem a maior esportiva, não tem? Esse pé vai perder já, já. Existe uma possibilidade, coroa. Venha. Nós vamos dar uma corrida de iate. Que truque fantástico o Tom sem freio estará bolando. Ele está tirando o equilíbrio da sua caranga terrível. Ele agora está praticamente em pé. Marita, salva. Como é inteligente o meu Tom? Bem, agora só falta mesmo armar a bomba relógio e largar ela nos trilhos atrás de nós. Que horas são no seu cebola curtido? Pensam, 10 de 14, irmão. É claro que ele sempre atrasa um pouco. E o vencedor é Tom sem freio. Meus parabéns, Tom. Afinal, quem fez tudo foi a coroa, não foi? E eu tenho uma coisa pra você, coroa. Isso, manda ver, meu rapaz. Aqui está. A sua própria pá de carvão com o seu nome cravado. Muito obrigada, Tom sem freio. Eu também sei o que fazer com ela. Tom sem freio. A gorrida do pântano. Este, acredite ou não, este tremendo cara de pau, é o campeão mundial de corridas de submarino. Antônio J. Sortudo, as pampas. Olá, meus fãs. Sortudo ganhou este apelido porque em toda corrida alguma coisa terrível acontece aos seus oponentes e a ele nada. Em 1962, um concorrente na Austrália esbarrou com uma locomotiva submersa. O adversário japonês, Mifisa no sapato, lançou-se no mergulho direto para baixo e emergiu um mês depois na Bahia de Bengala. No ano passado, a embarcação canadense explodiu antes de sair da linha de partida. Hoje, o grande campeão não encontra adversário em corridas de submarino. Pura forte! Forte! Esperem, que negócio é esse baixando para dentro da água? Tom sem freio. Não foge de nenhum desafio e se prepara para outra corrida sensacional. Ei! Sortudo, eu desafio você para uma corrida saída da rocha-viva ao meio-dia. Mas para quê? Bem, para eu vencer você, ora essa. Está bem, eu aceito. É muita grossura, rei, seu adversário, Sortudo, as pampas. Bem, vamos começar então. Não gosto de dormir tarde. Quem vencerá? E da garagem da coroa? Que coroa puxa! Eu espero que o Tom não fique muito convencido. Espero que se marie a corrida, dirá quem é o novo campeão. O juiz, essa corrida é o grande mergulhador da TV. Só de brigas. Todos os aliados, atenção. O Sortudo já deu início à corrida. A arma da partida parece que disparou sozinha. Gozado, eu sempre uso pistola da... O Sortudo e sua máquina assumem a liderança. Mas aqui, avançando veloz, aparece Tom em seu submarino conversível. E aí? Sortudo, se o Tom passar a gente, vai ser foco. Isso não é nada, mulher. Aí chegaremos em segundo lugar. Mas acontece que só tem dois corretores. Então, já estamos em segundo lugar. Mas vou esfregar o meu pé de coelho. Que pé de coelho será este? Mas aquele não era um pé de coelho comum. Era nada mais, nada menos que um dispositivo eletrônico muito bem bolado, ligado diretamente à cidade subversa de afogadinhos. Ela era uma cidade que não tinha nada de enxuto e também era o esconderijo submarino dos cúmplices de Sortudo, Piranha e seus Aqualocos. Vejam, meus caros Aqualocos. É um sinal do Sortudo. Vim, mamacilé. Vão tramitar outra corrida de submarinos. Vim, mamacilé. Vamos entrar logo em ação. Vim, mamacilé. E enquanto o Tom prosseguia, uma máquina ameaçadora surgia de uma caverna e começou a perseguir. Aquele peixe está com cara de pau, não é, Maria? Avise ao Tom. Isso é bem, eu aviso a ele. Cuidado, Tom. Mas o monstro das profundas não era adversário à altura do submarino caranga de Tom Sem Freio. Nós vamos ter que diminuir sua marcha um pouco. Só um pequeno apertão. Vim, mamacilé. Quando virem Tom Sem Freio, lancem sua arma secreta do jeito que eu lhe ensinei. Vim, mamacilé. Parece que o Tom vai ganhar na certa coroa. Não existe o termo ganhar na certa em corrida de submarinos. Por quê? Porque ganhar na certa são três termos. Hum, aquilo está parecendo super espremedota, dona piranha. Puxa vida, agora é que a coisa vai esquentar. Com o perdão da palavra, é claro, porque estão dentro da... Toma a nobra caranga-suparina com perícia soberba. Oh, vocês erraram. Sim, mamacilé. E agora só tem mais uma chance. Sim, mamacilé. Eu quero que vocês usem a super bomba bolha. Ah, você usa a bomba bolha. E é melhor viver certo. Ela sempre dá certo. E o Tom vai se dar mal com aquela coisa toda. Se quer minha opinião, acho que ele lavou a égua. Está bem, eu não o quero. Não adianta. Não consigo controlar a caranga quente. Oh, sóstudo. Estamos no primeiro lugar e Tom tem freio no segundo. Eu não, mulher. Ele está em último. Eu só tenho uma chance de romper essas bolhas. Tem que mergulhar direto e aqui vai. Agora, vou ver se consigo sair dessa terra. Freio agora, Tom. Freio agora. O meu nome é Tom sem freio, não é? E pensar que o Tom ia acabar no submundo. Oh, meu Deus. Tem que sermos. Tem que sermos. Pura forte, eu acho. Me desista de... O vencedor e novo campeão, tô sem freio. E por tudo perdemos. O que é que eu vou dizer pros meus amigos? E chegou em segundo. Seus aqua-loucos, loucos. Viva na piranha. Com o castigo, vou escovar os seus olhos. Viva na piranha. Com a super bomba-punha. Agora, 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 agora. Mas, Tom, como é que você saiu do mergulho? Não esqueça que o submarino é, na realidade, a caranga terrível. Daí? Eu liguei a marcha-ré. A bomba, Tom. Saia desse anel de bolhas. Ande depressa, garoto. Anda, menino. Coroa, isso não é TV que você está vendo. Hã? Essa tela aí você está olhando pra máquina de lavar roupa, Coroa. Ah, está bem, Tom. Me choupa. Tom sem freio. Hoje, com a história, A Corrida da Pizza. Bem-vindos ao maior advento da Corrida do Tempo Frio. É o grande rali da Alto Neve. Patrocinado por Vitório Calabresa, o rei da pizza congelada. Isso mesmo. Pizzas congeladas calabresas em 39 sabores. Lusarela, anchova, pimenta verde. Obrigado, Vitório. E agora és o campeão dos campeões da sua caranga tremendona reversível. Sim. Olá, meus cois. E Coroa, espero que o Tom vença o dia e carregue todos os prêmios. Só espero que ele ganhe. E aqui, seco para ganhar, está o famoso sem esportivo e mal perdedor, o barão automático no seu autoneve. O canhão nevado sai para lá. Então, curtido, quanto foi que você apostou em mim? Tudo que o senhor tinha, mestre. E agora se não vencerá. É? Para nós dois, curtido, agora volte aos seus trambiques diários. Sim, mestre. E lá vão eles, Tom sem freio. Vai na liderança. Nós temos pizzas, peperoni, provolone, rigatone, canelhone. E Tom se aproxima da curva da geleira. Agora é só deixar cair Tom sem freio. Parão para curtido, por que estragou nosso plano? Foi uma chuva de neve. Desculpe, mestre. Agora vai ter que descê-lo na ponte da lua de mel. Sim, mestre. A ponte da lua de mel é uma estreita ponte de neve sobre um despenhadeiro profundo. E quando Tom sem freio quiser passar por aqui, é só deixar cair. E aproximando-se da ponte, vem o tremendo Royce aos montes com o seu quebrador de gelo feroz e na liderança. Muito bem, Roy. Obrigado, seu bom colega. Bem ao fim de Royce aos montes e da ponte lua de mel. Mas o que é isso? Tom está extraindo um balde d'água do seu radiador? O ar frio congelou a água e ela formou uma ponte temporária. E lá vai o esperto rapaz, seguido por Luiz Furioso no batedor de gelo. O barão automático vai mal. Isso é impossível. Uma faixa de gelo igual a essa não pode aguentar tanto peso. Não falei? Com o amigo Tom na dianteira, os corredores se aproximam do túnel da amargura. Esta é a sua oportunidade, curtido. Deste índrio, vou trambicar e pegar o atalho. Desta vez, mestre, não vou falhar. Quando topem fazer com esta bola de neve, deixa a carreira. Mas esperem. Tom está saindo da pista e pegando o caminho mais longo por cima da montanha. Por quê? Lá na encosta, alma flor, Redelweiss. Quais? As meninas não me perdoariam se eu não lhe levasse uma pequena lembrança. Não é romântico. Ele vai nos trazer um rão, o bebê não vai. Eu preferia que nos trouxesse uma xícara de café. Eu jogava tudo nos sapatos. E assim, Tom pega a rodovia, Luiz Furioso pega a outra via. Ué, por que será que está demorando tanto? É o fim da corrida para o Luiz Furioso. Você deixou cair no cara errado, curtido. Desculpe, mestre. Eis o podre do varão automático entrando na reta da pista. Mas esperem. Vá, aí vem Tom sem freio. Mas o que é aquilo emergindo da traseira do sai pra lá? É um chato derretedor de neve. Coroa, o calor está derretendo a neve na frente do Tom. Bem que ele podia mirar pra cá. Esse tipo de sujeira me deixa queimada. Parece que Tom entrou pelo cano dessa vez. Rápido, quatro pizzas congeladas saindo. Esse quatro pizzas? Sim, do tamanho do pneu de um automóvel. Deixa comigo. Aqui está. Tom, ainda não é hora do aloto, rapaz. Não são para comer, Coroa. São pra correr. Ou por as pizzas de anchovas na traseira. Elas dão mais tração. Você acha que ainda tem chance, Tom? Nunca me preocupo com perder, Maria. Eu sim. Você se preocupa com perder, Coroa? Sim. Quero ver o perder. Coroa, você é pior que o tradutor em trocadilho. Eles sabem disso? Os dois fogues de neve se aproximam da linha de chegada e Tom está na liderança. Sim. Mas a linha de chegada é de borracha. Quando o Tom chegar aqui, deixa cair. Mas o tremendo calor da corrida cozinha rapidamente as pizzas congeladas e pronto. Não vou ela. Falta pouco para a linha de chegada e lá vem o barão. Não, não, mestre. Não, não, mestre. Bem, curtido. É o nosso fim. Desculpe que eu arruinei o senhor, mestre. Eu posso fazer alguma coisa? Sim. Tire o chapéu agora, curtido. Sim, mestre. Então, sem freio, empurra a caranga quente até a vitória. Então, o que você acha das minhas pizzas agora? Não sei, Vitório. Elas não aguentam o calor de uma corrida. Eu adorei. Assim está bem melhor. É? Adorei sapato de pizza. Tom, sem freio. E a corrida dos monstros. Aqui nas costas banhadas de sal do Mediterrâneo fica Monte Carlo. Palco da corrida anual que atrai os maiores volantes do mundo. Infelizmente, nossa história começa longe de Monte Carlo. Nas alturas sombrias dos Alpes da Transilvânia. Aqui nas costas banhadas de lua fica Monte Carlo. Também palco da corrida anual de monstros de Monte Carlo. Botando o farol de lina na caranga, Tom. A corrida de monstros começa à meia-noite, quando tem lua cheia, Maria. Mas, Tom, tem certeza que deseja competir nessa corrida monstruosa? Francamente, Coroa, não. Então por que você não desiste, Tom? Não existe o termo desistir em corridas de carro, Maria. Depois há uma multa para quem faz isso. E qual é? Cortam a perna. Vejam, é o próprio príncipe Monte Carlo. Quem está ao lado dele? Sua esposa sepulcra. Sua esposa então são divorciados? Não, ela morreu em 1943. É meia-noite, comecei a corrida. Que time de concorrentes nós temos hoje, amigos? Quem é o bonitinho? E aí vem Lobo Faminto ao volante da sua caranga, Lobo Ferrari de quatro garras. E aparentemente ainda se recobrando de algum acidente, Fred G. Frank sai seu lê-monstro especial. E lá está o campeão, o famoso corredor e vampiro Conde Lugosi. Enchendo de sangue o tanque do seu maravilhoso carro, Glóbulo Vermelho. Quem? Quem é aquele bonitinho ali? E pilotando um Thunderbolt, Fórmula 1 o desafiante cara de pau com sua caranga quilométrica. Tom, sem freio. Não desanime, Tom. Eles não são despeitados. Claro, querida. Não existe a palavra desanimada em corrida de carro, senhoras. Deprimido, talvez. Ei, como é que é? Essa lua não vai ficar brilhando a vida toda. Lembre-se, eu tenho que voltar ao meu caixão de madrugada. Não existe a palavra desanimada em corrida de carro, senhoras. Deprimido, talvez. Ei, como é que é? Essa lua não vai ficar brilhando a vida toda. Lembre-se, eu tenho que voltar ao meu caixão de madrugada. E lá vão eles. É uma corrida sensacional. Tom, sem freio, pega-la com a liderança seguida de perto pelo Frank Star. Mas esperem aí, atropelando por trás do novo faminto comedor de estradas. Agora vou usar as garras famintas para comerem o pneu dele. Ai, Coroa, os pneus traseiros do Frank Star arrebentaram. Eu acho que ele está em perigo. Hum, parece que o faminto não desgruda do rosto. Ei, que que há? Me solta. Parece que o Homem-Lobo tem um olho maior que a barriga. Tom, os dois estão esclatificados. Poxa, mas que alívio. E o Tom ainda é o líder. Mas aí veio o pão de lucose com seu glóbulo vermelho. Mas está faltando mais uma volta, Tom. Eles estão emparelhados pescoço com pescoço, nariz com nariz. Não fale em comida assim, senão eu fico com uma fome. E agora, carro de tom sem freio, afasta-se do glóbulo vermelho. Vamos, meu filho, e está na hora de mostrar a eles com quantos cilindros se faz um automóvel. Ele não é páreo para nenhum monstro. Vamos, meus amiguinhos, atrapalhem aquele cara. Essa não. Por cegos. Aposto que o Código Lugoso está por trás disso. Por trás não, paspário. O Código Lugoso está na frente. Coroa, escolhe o trombicô. Ainda bem que ele não escolhe. Ora, seus anjos de rato. Está com calma, Tomzinho. Eu estou acabando o meu tricô. Você está tricotando o quê, Coroa? O que você acha? Eu adoro bichos. São limpos para pegar morcegos. Peguei os dois. Poxa, que bacana. Eu não disse para você, o amor não enxerga. Eu tenho um amor cego. Já próximos da linha de chegada, o surdo Código Lugoso ainda lidera a prova. As coisas estão ruins para o Tom sem freio. Mas o que é isso? Um galo cantador apareceu na linha de chegada. O carro do Código Lugoso está parando. E ele saiu. Isto é, entrou. Está se deitando. Lá vai a tampa. E aí vem o vencedor Tom sem freio. A taça de Monte Carlos é sua, Tom sem freio. Meus parabéns, querido. Vamos embora, sepulcro. Tem que dar veneno às serpentes. É mesmo. Poxa vida. Não fique impressionado. Não é a primeira vez que minha esposa perde a cabeça por um corredorzinho qualquer. Meus parabéns, Tom. Maria, era você o galo cantador. Eu mal acredito. Por que não, Tom? Porque não existe o termo desafinar em corridas de carro, Maria. Tóis sem freio. Tóis sem freio. Todo ano, o milionário Dondoca patrocina uma corrida de carros chamada A Grande Corrida, cujo primeiro prêmio são 500 mil cruzeiros. A coroa precisa do tutu para pagar a hipoteca de sua garagem. Tom sem freio escreveu a caranga magnífica na corrida, tentando ganhar a grana em nome da coroa. Espero que ganhe a grande corrida para mim, Tomzinho. Também espero, coroa. Mas vou ter que vencer aquele sujo e cara de pau do parão automático para conseguir isso. Cuidado, Tom. Cuidado? Não existe o termo cuidado em corridas de carros, Maria. Aqui estão alguns dos carros que Tom terá de ultrapassar para vencer a grande corrida e ganhar o tutu para dar à coroa. O dragonstro, dirigido por Não Fui Eu. O descarga fatal pilotado por Igor Arrancalasca. O carroça de uma roda sobre o comando firme de Sir Felipe deixa comigo, querido monarca do outro lado do lago. Ha-ha! Eis o ministro bate em tudo e o corredor desonesto e suja o barão automático. Careta, temos que vencer a corrida, custe o que custar. Por falar em custo, caro barão, eu estupro meu salário atrasado. Como é que você pode falar em dinheiro numa hora dessas? É fácil. Eu abro a boca e forçando o ar pelas cordas vocais, o som aparece desta forma. Tão infiel. Você está com os planos para deter Tom sem freio e sua caranga terrível? Estão aqui. Muito bem. Prepare-se para receber novas instruções. Vivaressa. A corrida começou. Tu, para frente. Vamos, Tom. A garagem da coroa conta com você. O barão automático está atrás de Arrita de Sir Felipe da carroça de uma roda. Que ótimo dia para uma corrida. A gente vê todos os carros daqui da última colocação. O danado do Tom está na dianteira. Vamos tomar as providências. Parão Alcarensa. Semestre. É sobre o meu salário atrasado. Eu pago. Agora preste atenção, lacai miserável. Vamos a plano 1 em ação e veja se não demora. A chance do Tom sem freio foi pelos ares. Oh, o Tom furou o pneu. E a coroa também furou a hipótese. Veja a coroa. Obrigado pela mão, Sir Felipe. Mas é bom se preocupar com a sua corrida. Com o meu carro nunca tive uma chance, meu rapaz. Adiante para a vitória. O bandido do sangue azul estragou um esquema sujo tão bacana. Careta, plano 2. Tom voltou à dianteira graças aos esforços do Sir Felipe. Olha o helicóptero voando por cima da máquina quente do Tom. Esse plano é mesmo demais. Olha aqui, companheiro. Eu acho que alguém está querendo roubar a sua gasosa, sabe? Desconfio que há um trambiqueiro entre nós. Tom, pegue isso. Está sempre à mão caso eu queira cortar o cabelo. Esse foi o fim. Careta, plano 3. E acho bom que você bote ele para funcionar. Vou falar em funcionar. E o meu salário atrasado? Vai ter braço com um pedacinho na China. É preciso puxar muito do carro para ganhar. Eu sabia que você atingiria o alto, Tom sem freio. Ei, Tom está subindo pela ponte. Cuidado, Tom. Não existe o termo cuidado em corridas de carro, Maria. Eu sei, mas escalar fúzios é demais. Oh. Muito bem. Alguma coisa deu certo. Agora meu mestre automático vai vencer a disputa. Vou lhe dar uma ajuda, careta. Não, mestre. E agora não? Covarde. Se eu desligar o ímã, volto para a corrida. Ah, os grandes ímãs trabalham pelo ar. Tom arrancou ele. Voltou para o carro e vai perseguir o barão automático. Dá-lhe, Tom. A coroa vai torcer com você. Vamos lá, meu filho. Acende a descarga fatal. Passa para derrecer. Calma, Coroa. Calma. É claro que ele vai se esforçar. Não existe o termo se esforçar em corridas de carro. É oito, oitenta. É a última reta. Barão automático na frente, seguido pelo descarga fatal. Agulha quente e surgindo veloz por fora. A famosa caranga terrível de Tom Sem Freio. Aí vem eles para o final. Barão automático ainda na dianteira, mas Tom Sem Freio desconta. É o barão. É Tom Sem Freio. É o barão. É Tom Sem Freio. Tarisco, nariz. É na base da fotografia do olho mecânico. Chegaram. Atenção. Espero que revele a cara do Tom. O vencedor é Tom Sem Freio e sua caranga magnífica por um nariz. Salve para você, Coroa. Agora pode pagar a hipoteca da garagem. Tom Sem Freio, você é demais, bicho. Você é o cara mais quente que já concorreu a qualquer pista desta paróquia, mora. Obrigado, Coroa, por isso que você disse aí. Obrigada, senhora Schillib, por dar auxílio a Tom e a sua máquina tremendo, né? Muito bem, eu ainda tenho um plano, Gareth. Para lhe pagar o salário atrasado? Não, para lhe pagar o fracasso de todos os meus planos de vencer a grande corrida. Eu vou lhe dar uma surra maior que o Flamengo sempre dá no Vasco. Esplendorífico. Esplendorífico? Não existe esse termo em corridas de carro, Maria. Eu sei. É que eu gosto de ficar falando. É que eu gosto de ficar falando.